A comunidade Nossa Senhora de Fátima em Osasco, na Grande São Paulo, está em festa. E não é para menos, já que o local recebeu as relíquias dos santos pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta. E até um chamado de Deus, porque hoje as crianças estão sendo tão atacadas. E a gente vê o exemplo dessas crianças santas e nós como pais de cuidados dos nossos filhos, assim como eles foram cuidados e pedi a intercessão desses santos pela vida das crianças. A comunidade Nossa Senhora de Fátima pertence à Paróquia Espírito Santo da Diocese de Osasco. Ela existe há mais de 50 anos. Antes era uma pequena capela de madeira, mas com o passar dos anos, se transformou nesta linda igreja, que agora tem a honra de ter as relíquias dos santos pastorinhos. Existem três categorias nas relíquias, quando nós falamos. A primária, secundária e terciária. A primária é quando diz respeito ao corpo do santo, alguma parte do corpo dele. Então, cabelo, uma pele, um osso, é parte do corpo do santo. A secundária é algo que o santo utilizou. Uma vestimenta, no caso ali, o que nós temos na relíquia secundária? Os caixões, onde for feita a exumação, para a canonização, e ali tem o caixão onde estava o Francisco e Jacinta. O local tem ainda mais um motivo para se orgulhar. Recebeu uma imagem idêntica à que está na Capelinha das Aparições, em Fátima. Um grande presente dos devotos aqui da paróquia, a Nossa Senhora, que gentilmente gostariam de ter uma nova imagem. Porque, afinal de contas, a comunidade passa por uma reforma física e eles queriam ter uma imagem nova nessa capela nova também. Então, nós conseguimos, do dia 3 de maio, também adquirir uma imagem lá, facsímile à do Santuário de Fátima. Inclusive, o artista que fez a imagem é o mesmo que faz o restauro da original. Eu sempre rezo no meu terço, sempre entregando nas mãos de Nossa Senhora, porque fazia tudo o que ela nos disser. E ela nos mostra o caminho. Então, essa foi a minha alegria, de saber que, em momento nenhum, estava desamparado. Uma mãe que, de fato, consola, que conforta, que ampara. Tanto a imagem quanto as relíquias vieram de Portugal. E o Padre Wagner estava lá, no dia 13 de maio, para receber os presentes do Santuário de Fátima e presenciar a canonização dos pastorinhos. Ter a presença das relíquias dos santos pastorinhos aqui em nossa paróquia representa que a nossa paróquia também é abençoada pela intercessão dos santos através das suas relíquias. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão